Oi gente, tudo bem? Quem será essa menina alisada, não é toda bela, bonita, gente? Olha, vocês vão ver muito ainda das minhas mudanças de cabelo aqui nesse canal, tá? Uma semana eu vou estar lisa, na outra eu vou estar enrolada, na outra eu vou estar ondulada, na outra eu vou estar cacheada, na outra eu vou estar com trança. Porque assim, loucuras que eu adoro fazer. Mas enfim, vamos ao que interessa. O vídeo de hoje eu me inspirei na Nanates, isso mesmo. Eu assisti um vídeo dela, que era desenhando coisas que o Pinterest dava sugestão. Então ela colocava a estética e tal, 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 e escolhia as coisas e depois ela desenhava. A diferença vai ser que, em vez de desenhar, eu vou me vestir. Então eu trouxe o meu iPad pra gente conseguir aqui escolher o que eu vou vestir. Então assim, além do vestir, eu também vou fazer a maquiagem. Então vai ser tudo inspirado. Só que assim, eu vi que esse A Estética tem várias girls dentro dele. Então temos a VSCO Girl, a Soft Girl, a E-Girl e as outras eu esqueci. E são as que mais se aproximam de mim. Então gente, esse A Estética Girl, na verdade, são meninas que seguem as tendências atuais. Na minha época era emo mesmo. Eu era emo, inclusive, usava franjona. Mas eu não vou desenterrar este fato aqui na internet por enquanto, né? Deixa essa vergonha, mas... E aí se vocês querem me ver vestida de outros estilos também, não esquece de comentar aqui. Soft Girl, VSCO Girl... Com certeza não vai ser algo igualzinho, mas eu juro que eu vou tentar fazer o mais parecido possível. Então eu vou jogar ali a Estética Girl e vamos ver o que vai dar. Então maquiagem, roupa e tudo mais. Bora lá? Vamos então... Começar a Estética... Que só tem os olhos. Então eu vou pular pra essa, ó. Que aqui tem tudo. Que bonita. Vamos fazer então. Bom, gente. Eu já tava com a pele bem pronta. A gente tinha passado base, pó e tudo mais. Então eu comecei pelo blush mesmo. Eu vi que ela tava com um blush mais pêssego assim, sabe? E tinha um pouco em cima do nariz também. Sabe como aquelas marquinhas quando a gente vai no sol, a gente fica? Eu acho que dá um lance bem legal assim pro rosto, pra maquiagem. E eu vi também que ela tava com uma sombra meio laranja e tal. Tanto que eu comecei com uma, só que não tava fazendo muita diferença. Tipo, não parecia assim que eu tava passando sombra, sabe? E aí eu mudei pra outra um pouco mais pig... 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 Um pouco mais pig... Gente, como é que fala essa palavra? Pigmentada? Pigment... Pigment... É isso aí, galera. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Mas basicamente é isso. Eu tentei ao máximo conseguir ali fazer a sombra mais próxima possível. E o delineado dela era bem bonito, assim, bem puxado. É... Foi difícil fazer os dois olhos parecidos, mas eu acho que eu acabei conseguindo, sim. Não sei se tá no mesmo tamanho que o dela, mas como eu disse, é o mais aproximado possível. Pra fazer um delineado, gente, olha, desde os 15 anos treinando, né, como eu disse, eu era emo, né, então eu já treinava, assim, o olho pretão e tal. Então, agora eu consigo mesmo fazer mais facilmente o delineado. Não podemos esquecer um rímel, né? Eu não ia colocar cílios, até porque ela não estava com cílios, e ela fez nos cílios de cima e no de baixo também. E ela tinha sardas. Eu não sei se eram as sardas dela mesmo, ou se ela fez, mas eu resolvi fazer pra ficar bonitinho mesmo. Pra ficar bem parecida, e eu já nem sou viciada em sarda, né, gente? Imagina. Então, eu fiz, assim, da mesma forma. Só que, assim, gente, eu tava pensando, assim, eu e eu mesma, que fica muito melhor você fazer a sarda antes de passar o pó, o blush e tudo mais, né? Só que ali, eu não pensei direito. Então, eu fiz bem depois. E vou dizer pra vocês que a parte mais difícil foi fazer esse coração, porque o meu delineador estava acabando e tava só ficando uma manchinha, tipo, nada a ver. Nada a ver com nada. E o dela ali parecia bem pigmentado e tal. E aí, foi bem complicadinho fazer, até eu achei que eu ia estragar tudo. Eu falei, não acredito que eu vou ter que tirar e fazer tudo de volta. Mas, meio que deu certo. E ela estava com iluminador, né, como sempre, né, na pontinha do nariz, ali perto do olho, que eu não sei o nome dessa parte aí, do rosto, assim, perto da bochecha ali. Nos olhos também. E aqui na boca também ela tava. E ela tava com um batom bem neutro, né? E esse foi o mais neutro que eu achei. E eu achei que ficou muito bonita a maquiagem. Eu gostei bastante. Agora que já estou com a maquiagem feita, vamos para o cabelo. O hair, né, meninas? Vamos lá. Bom, pelo jeito é dividido no meio, só. Acho que é. A franjinha é dividido no meio. Beleza. O cabelo não tem segredo nenhum, minha gente. É só dividir ele no meio. E é isso aí. Tá pronto, porque não tinha muito o que fazer, gente. Era só isso mesmo. Eu achei muito legal, eu gostei desse estilo, assim. Eu nunca pensei em usar o cabelo dividido no meio e eu até que gostei. Agora que já fazemos, vamos para o look, né, do dia. Então vamos para a Estetic Girl. Será que eu coloco a camiseta? Vamos colocar vestido só pra ver. Dress. Bom, eu não tenho quase nada parecido com isso. Talvez só com esse daqui. Inclusive, essa blusinha aqui eu tenho uma bem parecida. Podemos testar. Gente, deu super certo. Que diferença é que ele é mais longo. Mas deu certo aqui. Agora vamos para os sapatos. Estetic. Vamos ver, vamos ver. Gente, eu não tenho tênis assim, meu Deus. Só tenho all-star. Ferrou? Não tenho tênis assim. Eu não tenho. Coturno? Bota? Que coisa. Assim eu tenho. É, esse parecido, né, que é um que eu não tiro do pé, gente. Eu vou colocar ele mesmo. Agora vamos aos acessórios. Para ver se eu tenho alguma coisa. Correntinha. Correntinha. Ah, então é só correntinha. Assim eu vou ver se eu tenho alguma. Mas eu acho que eu tenho, sim. Não assim, nesse estilo. Talvez que nem... Eu acho que nem combinaria. Assim também eu acho que eu não tenho. Mas vamos lá ver, né? Gente, eu super tinha essa corrente aqui, ó. Deu super certo. Só acho que ela deveria ser um pouquinho menor, assim, sabe? Mas eu gostei. Super usaria esse look. Já quero sair na rua, mas não pode, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Se vocês querem ver eu me vestindo de outras maneiras, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Pode me sugerir aí que eu vou fazer o vídeo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Hoje eu tô vestida de Quarenteners Girls. Vocês viram? Olha, gente, as penabrusas.